Olá pessoal, nós vamos hoje falar um pouquinho aqui no nosso canal sobre a comunicação, os relacionamentos dentro das empresas. E para esse nosso bate-papo, hoje eu estou aqui recebendo a Mônica Estefani. A Mônica, ela vem já da área de RH há muitos anos e atualmente ela está atuando como consultora de recursos humanos dentro das empresas. Então ela tem aí toda uma experiência de situações que ela vivenciou trabalhando dentro de empresas e hoje dentro de tantas empresas que ela atende. Nós sabemos que é um grande desafio para os profissionais de RH essa questão de ajustar, de melhorar a comunicação dentro dos relacionamentos, porque tudo numa empresa se faz através dos relacionamentos. Se os relacionamentos não são saudáveis, dificilmente nós vamos conseguir organizar e estruturar a nossa empresa para que ela busque os resultados que ela precisa. Então, Mônica, eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre como você enxerga essa situação da comunicação dos relacionamentos dentro das empresas e o que você traria também com dicas talvez muito pequenas, muito simples, mas que se forem aplicadas esse clima organizacional vai ser melhorado a partir da comunicação dentro dos relacionamentos. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês iniciando essa série de vídeos. Agora nós vamos começar a falar por várias vezes. Nós estaremos aqui, vamos fazer um bate-papo, eu, Juscelino, e nós vamos estar trazendo aqui para vocês algumas informações, algumas dicas muito práticas sobre o RH, a gestão de RH nas empresas. E esse assunto, comunicação, é um assunto, sim, é muito importante isso, porque a comunicação é a base de tudo na nossa vida. A partir do nosso nascimento, nós já nos comunicamos. Qual que é a primeira comunicação do bebê? É o choro. A criança nasce chorando, é a forma dela se comunicar, é a forma dela se expressar. E nós, enquanto seres humanos, nós vamos crescendo e a gente vai desaprendendo a comunicar. Nós vamos nos esquecendo qual a forma mais adequada de se comunicar com as pessoas. E com isso nós vamos cometendo falhas, nós vamos criando conflitos nas empresas, nos nossos relacionamentos interpessoais, dentro de nossas casas com nossos filhos, mulheres, os maridos com as mulheres, enfim, todos os nossos relacionamentos. E o que eu vejo dentro das empresas hoje, que existe uma falha muito grande na comunicação. E onde é que está essa falha? Onde que nós podemos melhorar essa comunicação? É muito simples, sabe? Existe uma forma muito simples de se fazer e muito prática. Basta que você olhe para o outro, que você entenda o outro. Eu vou dar um exemplo simples para vocês, uma forma simples da gente aprender, começar a trabalhar esse processo de comunicação. Você como líder, você como subordinado, tá? Um exemplo simples. Se eu, enquanto subordinada, eu sou chamada a atenção pela minha liderança, por algum erro que eu cometi. E, às vezes, o líder, ele não sabe muito como falar, né? Ele se coloca de uma forma muito dura, muito impositiva, uma cobrança ferrenha. E eu, enquanto subordinada, qual que é a minha reação naquele momento? Eu vou me sentir acuada, não vou responder porque eu estou numa posição de subordinação. Mas eu posso levar essa raiva ali, naquele momento, eu vou sentir uma raiva muito grande. Eu vou ficar magoada, eu vou ficar triste. Eu posso levar isso para outras pessoas. Para as pessoas que estão ao meu lado, para os meus colegas de trabalho. Ou, se eu não levo para os meus colegas de trabalho, eu vou levar para a minha família. E isso é muito ruim, né? E a mesma coisa acontece com os meus colegas de trabalho. Porque eu posso agir da mesma forma. Às vezes, eu sou agressiva, eu sou rude, eu sou mal educada, eu não sei tratar com os meus pares. E o que eu vou receber de volta? Nós vamos criar uma situação de conflito, um ambiente de trabalho muito ruim, onde as pessoas não querem estar ali, onde as pessoas não têm prazer de estar naquele local e não existe harmonia. Então, uma fórmula simples, tá? Que eu passo sempre nas empresas e eu ensino sempre para as pessoas. Quando você estiver numa situação dessas, onde você estiver se sentir agredido, não reaja. E a primeira reação, às vezes, é ser agressivo. Ou você recuar, porque quando você recua, você também está reagindo. Quando você omite, se omite. E você não comunica para o outro o que você está sentindo, através da agressão dele, isso também é uma reação. Porque você está guardando, você está interiorizando aquilo ali. E isso, você pode trazer para você um problema psicosomático, né? Que vai gerar aí uma série de doenças emocionais e até físicas. Então, o que fazer neste momento? O que eu faço num momento como esse? Não responda de forma agressiva. Se você está sendo agredido, naquele momento, você simplesmente se cala. Você espera o momento certo, porque nós não sabemos o que está acontecendo com a outra pessoa. Nós não sabemos a dor que ela traz, o porquê que ela está reagindo daquela forma naquele momento. Então, sempre existe alguma coisa por trás. Sempre existe algo que nós não estamos enxergando. Por mais que pareça difícil, por mais que a gente julgue o outro, sempre existe algo por trás. Então, espere o momento certo. Chame a pessoa isoladamente, individualmente. Nunca perto de outras pessoas. Mesmo que seja o seu líder, mesmo que seja uma liderança, não tenha medo de falar, não tenha medo de se colocar. Chame a pessoa, olhe para ela, olhe nos olhos, mantenha uma postura, sabe? Aquela postura em que você está firme, os homens erguidos, os olhos levantados. Olhe sempre nos olhos da pessoa, na mesma altura do olhar dela. Isso mostra que você está naquele momento em que você está empoderado. Não significa que você tem poder, tá? É diferente o empoderamento do poder. Nós temos que separar isso. O empoderamento é aquele momento em que você sente que você está bem, que você não está confuso, que você está tranquilo, que você está sendo verdadeiro. É ser verdadeiro. Então, aja com a verdade, aja com clareza, olhe para a pessoa, olhe nos olhos dela. Não julgue, não acuse, nunca fale, você, nunca use você. Você fez isso comigo, você naquele momento, você me agrediu. Fala só de você, do seu sentimento, de como você se sentiu naquele momento, da dor que a pessoa te fez sentir. Olha, naquele momento, eu me senti constrangida, porque eu fui chamada atenção na frente de outras pessoas. Eu fui tratada mal na frente de outras pessoas. Eu fiquei triste, eu fiquei muito magoada. Dê nome ao seu sentimento. Dá um nome para esse sentimento, porque isso tem um nome. Então, mostra para a pessoa como você se sentiu. Não julgue ela, não acuse. Você vai perceber que isso faz toda a diferença, tá? Toda a diferença, porque você está tocando na emoção do outro. Então, assim, é muito simples, gente. Comece a fazer, só faça, não acredite em mim, tá? Apenas teste, apenas tente e depois vocês nos contem. Nos contem os resultados, tá bom? Resumindo, pratique a inteligência emocional. Seja inteligente ao usar as suas emoções. Se coloque da maneira correta, não faça o jogo do outro se está desequilibrado. Gente, essa dica de simples, mas não é dica de ouro. Gratidão a vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até o próximo. Tchau, tchau.